FILEY BITZ FILEY BITZ FILEY BITZ CONTEI Vou ter carro, vou ter um carrão Lembete, lembete Rapas já sabem, o rei tá na zona Golpe de estado aqui não funciona Dizem se é bom, eu te ponho a prova Melhor do que eu e não brinca, não goza Fica sem fôlego, fica um geólogo São especialistas em lidar com rostas É catastrófico, puro incômodo A forma que mete o bodywise em coma Briga só soma, ninguém me toca Queda nos reiras, tipo sou judoka Na meia bela monstro, fico a solta Eu já tô queda comendo pipocas Mal educado que o bem o meu pai Pensa que o body mais comigo cai Tanto dos bancos vou chamar um Dubai Meu canto é luxuoso, pareço o Dubai Ei gente, vou entrar, minha gata tá man Gacos na cara, calço no Budan Calças abaixo do cu, baby me liga que tá no Naboo My nigga sou fresh, me encanta na zona Pousar com a minha hex, mesmo acordada Sonhar com a duplex, vou lhe meter Pausar pulsas, exalta baby não tem requisitos My niggas me balem, duvida, te explico Vou comprar mais louis e tênis com pico São blocos do crânio, my droop é fibrano Tema a tica do urano, o puto é visionário A sonhar com o camarim, espera aí Fraria que nem a Patricia, tô num top A brindar que delicia, tô zandado a passar na perícia Nós fazemos ali nos convidam Tô cagado pro ponto de vista De vista naquilo que eu sou, pai natal Ho Ho, ponem no bar a gastar amarelo Niggas que digam umas ovos mas são juízes Calma que eu recolto a bicho fixe Mais vídeo clip, reflete o meu drip Tchau